O dia que fui expulsa da escola Gente, o vídeo de hoje é um maquia e habla Vou começar hidratando minha pele aqui com esses produtinhos babadeira Então, né gente, o povo dessa escola que eu tava estudando antes, né Porque agora eu mudei, né, porque eu fui expulsa Os diretoras de lá, gente, eles eram bem homíscos Gostavam de omitir situações que acontecia, não tava nem aí pra nada Quem me acompanha na minha rede vizinha sabe de várias coisas que já aconteceram Como eu já sofri ameaças de lá, entendeu E elas tentaram omitir isso Ela falou que não era nada a ver com a escola, esses negócios, essas ameaças Que não sei o que, não sei o que O cara me conhecia da escola, sabe E ele estudava na escola, entendeu E o cara simplesmente me ameaçou e ela não queria fazer nada Pois eu, como não sou nenhuma safada, apareci com três camburão lá na porta daquela escola Tô errada? Comenta aí embaixo se eu tô errada Aí desde esse dia, elas já ficam meio assim comigo Porque elas sabem que...